É meus amigos, já estamos aí no mês de julho, faltam basicamente um mês e alguns dias para a chegada de Black Me Fulkong, uma das grandes promessas desse ano de 2024, jogo este que estamos muito empolgados para poder jogar, conferir a história, o combate e muito mais, e tivemos sim, mais gameplays revelados aqui do game para nós, que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, simbora para mais um videozinho de Black Me Fulkong aqui no canal, se você curte os nossos conteúdos, você já está ligado aí no esquema, deixa seu likezão, se inscreve aí e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meialua.net e confiram o vídeo que publicamos ontem acerca de Dragon Ball Spark in Zero, trazendo ali impressões de quem jogou a demo do game recentemente na Gamescom Latam que aconteceu na semana passada. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui que eu estou com o primeiro trecho de gameplay separado de dois, tá? O primeiro deles aqui é um videozinho de dois minutos e pouco de uma boss fight que o Gamespot publicou recentemente, é uma luta contra um boss que nós já vimos aparecendo em outros trailers, só que a gente tem um segmento um pouco maior dessa luta, sabe? Para a gente poder ver um pouco mais os detalhes e tal. E o outro trecho que eu separei aqui para vocês é uma luta contra um boss na neve do canal GameV, que ele publicou recentemente também. Acho que ele já apareceu em outros conteúdos publicados do game aí para trás e tal, mas a gente tem um vislumbre melhor também, assim como esse, em mais detalhes e tudo. Então vamos ver tudo isso daqui, cara, porque o game realmente parece muito impressionante, rodando tanto no Playstation 5 quanto na Steam. Então vamos lá, hein? Olha o gráfico disso, irmão. Deixa eu ver se está 4K aqui. Ó, esse boss a gente já tinha visto ele já em outros trailers, só que o Gamespot publicou esse vídeo hoje, parece ser realmente um segmento diferente dessa luta, sabe? Nossa senhora, basta você estar usado no meio da cara, tome. Cara, o gameplay desse game, assim, parece muito gostoso de jogar em termos de mobilidade, de combate. Isso a gente já comentou várias vezes aqui nos vídeos e tal, mas é sempre bom destacar. E é legal o destaque que eles dão para a esquiva perfeita, quando a gente utiliza, deixando um resíduo do personagem principal, vamos dizer assim, né? Ai, tome. Esqueci o nome, mano. Fugiu. Olha, eu fiz um pequeno corte aqui, pessoal, porque a minha câmera do nada desligou quando eu estava falando com vocês. Ela deve ter reconhecido algum comando de voz e aí ela acabou desligando sozinha, mas vamos lá. Como eu estava dizendo, eu acho legal que eles deixam um resíduo, né, do personagem na esquiva perfeita para poder justamente atrair a atenção dos inimigos para ela, entende? Essa bastãozada na cabeça é linda também, hein? Olha a movimentação do chefe também, cara. Os efeitos de fogo nessa lança dele com as lâminas. Olha aquela passada. Olha a bastãozada. Nossa, não pegou na cabeça, mas tudo bem. Esse é outro chefe que a gente tinha visto em gameplays anteriores. Que ele tem uma espécie de... Eu não sei dizer o que é aquilo nas costas dele, mas emite um efeito de choque, uma parada assim. Nossa, olha o design desse chefe, cara. Ele já tinha aparecido anteriormente também em alguns trechos para trás e aqui eles estão trazendo um segmento um pouquinho maior dessa luta, parece. Olha isso. Olha o resíduo. Ele deu uma tancada no ataque ali. Passou de novo ali o choquinho. Esse parece ser um jogo que a gente vai se adaptando aos poucos ao moveset do personagem, para que a gente consiga fazer as nossas esquivas com mais precisão, né? Nossa senhora, paralisou ele. Toma ele bastãozada na cabeça, stunou. Hum, tome. É isso, meus amigos. Esse aqui é o trechinho do GameSpot, que eu separei para poder trazer para vocês. Mas nós temos ainda um trechinho também do canal GameV, que eu já deixei até no jeito aqui. Porque a gente tem um pouco mais de gameplay para trás. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado para vocês verem, tá? Esse vídeo do GameV e tal. Mas os que tem para trás aqui são de trechos que a gente já viu em treles anteriores também. Esse daqui, particularmente, que eu vou mostrar para vocês, que eu realmente não me lembro se já tivemos em treles anteriores. Se já tiver aparecido, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder ficar ciente. Então, vamos lá. Olha esse chefe, mano. A espada brilhante dele. Olha que doideiro design. Olha, é interessante a gente ver o HUDzinho ali também, ó. Do lado direito, do lado esquerdo, ó. Dá vida, tem a estamina ali, parece. Os poderes, ó. Ele está transformado no chefe, ó. Que ele enfrentou anteriormente. No último vídeo, eu acabei de mostrar para vocês. Isso é uma característica do personagem principal também, pelo que a gente viu. Todo chefe que ele vence, ele tem a possibilidade de transformar nele para poder utilizar os golpes e elementos que ele tem, sabe? Olha isso. Coisa linda, mano. Um parryzinho ali? Oi? Matou o chefe. Ó, aí temos mais um. Esse eu não lembro de ter visto. Esse aí. Ó, que louco, irmão. Pensa num chefe ágil. Cara, é impressionante como todos os designs de inimigos que eles mostram para a gente são muito diferentes, assim. Muito doidos. Muito impressionantes, sabe? É louco? Eu não lembro de ter visto esse, não. Aquele anunciozinho de sempre, né? Que que é isso, meu irmão? Que crustáceo muito louco é esse? Misturado com o escorpião ali também. A cauda de escorpião. Que maria. Hum. Que loucura, velho. Olha os pedregulhos. Vai ter enfrentando os dois? Ó, se transformou em um outro chefe que deve ter vencido aí pra trás, ó. Não, os dois estão brigando entre si, parece. Deve estar ali de coadjuvante. Ué. Ué. Isso, que jogo lindo, irmão. Meu Deus. Cara, sério. Tem muitos segmentos aqui que eu não lembro de ter visto. Que isso, velho. Hum, choquinho mesmo. Brabo. Saiu fora. Mais uma vez. O cara que tá jogando não tá se arriscando muito a fazer esquiva perfeita com medo de tomar, parece, né? Ó, deu uma carregada ali do elemento choque dele. Ó, o ritmo. Ó, no ritmo, ó. Parece que tá no ritmo da música, cara. Que doideira, velho. Hum. Um pauzinho com recompensa. Eu vou falar com você, desse jogo ele tá muito impressionante. É até difícil de acreditar. Sério mesmo. Mas, caras, ó. Tô muito empolgado pra Black Mifu Kong. A gente tem feito uma cobertura bem abrangente dele aqui no canal com os conteúdos que tem saído a respeito e tudo. Então, assim, tô bem animado pro game. Quando ele chegar, a gente deve trazer bastante conteúdo dele aqui no canal. Seja de vídeo de dica, talvez até mesmo gameplays aqui em live e tal pra vocês, né? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam desses segmentos de gameplay que eu acabei de trazer pra vocês nesse vídeo. E como é que tá a empolgação aí pra chegada de Black Mifu Kong em 20 de agosto, minha gente. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão a todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, 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 não se esqueçam